Vera, privatizar a Eletrobras é ou não é o melhor caminho? O projeto que foi aprovado no fim do Congresso, ele contém ali muitos jabutis, foi colocada muita coisa que coloca em dúvida a forma como o processo vai se dar. Então, muitos analistas acham que não foi o melhor modelo que poderia ter sido adotado. Isso também ajudou a que a questão ficasse travada há muito tempo ali no Tribunal de Contas da União. Karen, resta saber se vai ter tempo agora para fazer as outras etapas da capitalização da empresa concomitantemente com o processo eleitoral. A gente sabe que investidores têm a versão a risco e eles gostam de estabilidade e de clareza no cenário. Com o cenário eleitoral bastante polarizado e com o presidente todo dia dizendo que pode não haver eleição, que pode não aceitar o resultado da eleição, isso coloca uma dúvida sobre se investidores vão ter interesse nessa empresa. Então, acho que mais do que a gente discutir se é um momento ou não de privatizar, afinal, o Bolsonaro disse que iria privatizar, então isso não se pode negar, estava na pauta do governo, estava na sua agenda eleitoral. Resta saber se essa privatização vai ter sucesso nesses poucos meses que nos separam da eleição. Agora, Taz, para a oposição, somente quem não sabe governar tenta vender empresas estratégicas como essa. Você também não vê nada de positivo na privatização? Então, o debate sobre a privatização, eu acho que ele é menos importante do que entender a intenção da privatização nessa hora. O economista ali falou uma expressão que eu gostei muito, coisa para mostrar. A sensação que a gente tem é que nesse terceiro ano de governo, nós estamos em maio, estamos em maio, o ano está caminhando para um desfecho, o cara teve três anos e quase três anos e meio. E agora, coisa para mostrar, e com o taxímetro rodando, a impressão que se dá, e eu creio que muita gente deve ter essa percepção em casa, é que quer mostrar um monte de coisa e por que quer mostrar agora? E aí eu quero observar algo que está sendo muito vendido pelo governo Bolsonaro, nas mídias que eles falaram que iam... Vocês lembram a crítica que existia com o governo Lula, né? Não, o Lula, ele ocupou todas as mídias estatais, nós vamos acabar com isso. Não acabaram com nada disso. E a última moda agora é falar de cinco Itaipus que eles vão construir eólicas dentro do mar. Cara, agora vocês vêm falar, vêm com essa conversinha... Vender a Petrobras também. Vender a Petrobras. Fazer um estudo para privatizar a Petrobras agora, maio de 2022. Você já pensou? Vera e Karen, o Paulo Guedes é um cara que parece que é inteligente, entrou nessa, como é que ele dorme? E ele fala, cara, é maio, que dia que é hoje mesmo? 18 de maio, nós não fizemos nenhuma privatização. E é isso que disse a reportagem. Se caso aconteça, vai ser a primeira grande privatização. Diz muito, né, sobre esse governo.